O Paz e a Graça, amados queridos irmãos, hoje estamos aqui na linda praia de Majolândia, aqui no município de Aracati. O seu nome é derivado do distrito homônimo, fundado em 1937, pelo Major Bruno da Silva Figueiredo. Por isso o nome de Majolândia significa a terra do Major, tá bom? E aí agora eu quero deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra ali no livro Salmos, é um salmo muito conhecido, salmo da palavra do Senhor, Salmo 23, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me vai viver espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas. Saiba que Deus, Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida e acima de tudo Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso cuidador, Ele é aquele que fortalece quando estamos fracos, Ele é aquele que levanta quando estamos caindo. Eu não sei o que você está vivenciando em sua vida e olhando essa linda paisagem, eu quero dizer para você que está em depressão, que está em angústia, que está aí parado, que às vezes tem um chamado maravilhoso, tem um dom maravilhoso, tem um talento maravilhoso e tem se entregado aos vícios, tem se entregado à fraqueza, tem se entregado à depressão. Eu quero profetizar que Deus venha curar a tua vida, que Deus venha fortalecer a tua vida, que Deus venha levantar a tua vida, porque nós sabemos que da mesma forma que Deus faz essa natureza maravilhosa, Ele tem também um projeto. E saiba, Ele é o teu pastor, Ele é o teu ajudador. E no momento em que você estiver fraco, saiba, você pedindo a Ele, Ele te leva a pastos verdejantes. O que é que Ele quer dizer isso? Ele vai te levar em lugares maravilhosos, lugares que o nosso subconsciente, o nosso coração não pode chegar, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele pode libertar o homem da tristeza, da depressão, da angústia, porque Ele é Deus. Deus, Deus que esteja fraco, saiba que o Senhor te fortalece, te levanta, quando você clama a Ele. Ele diz, clama a mim e responde-te-ei, e a anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Quero orar pela tua vida e quero profetizar que Marjolândia, a praia de Marjolândia, é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o prefeito, que Deus abençoe os vereadores, que Deus abençoe os pastores dessa cidade, que Deus possa visitar essa cidade com salvação, com libertação. Que aqui seja conhecido como a cidade do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa visitar essa pessoa, trazendo o Senhor Deus alegria, tirando ela, Pai, dessa depressão, dessa angústia. Mostra-me a Deus novamente, fazendo com que ela venha para um lugar lindo desse e se maravilhe. Fique alegre novamente. E tenha com vigor, e tenha força de ser restaurada e restabelecida em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor com essa linda paisagem aqui de Marjolândia. Fique na paz. Fique na paz.